E vamos voltar a falar sobre produção de orgânicos, né Osmar? Só que agora o assunto é produção de carne bovina. É isso mesmo, Carmo. Recentemente foi realizada na Alemanha uma grande feira mundial sobre esses produtos. E agora nós vamos bater um papo com quem participou da feira. Vamos acompanhar. Bom, essa não é a primeira vez que nós falamos em produtos orgânicos aqui no nosso Papo de Varanda. Recentemente nós trouxemos o pessoal do Ministério da Agricultura falando do selo de garantia, falando sobre agricultura. Hoje o nosso convidado é o doutor Leonardo de Barros, que é produtor, mas só que mexe com boi orgânico. E recentemente, né Leonardo, você chegou da feira mundial que ocorreu na Alemanha sobre esses produtos. Existe mesmo um mercado internacional, assim, ansioso por esses produtos? Ah, com certeza Osmar. Hoje produto orgânico, produto sustentável, está na pauta de qualquer consumidor que está preocupado com a sua saúde alimentar, que tem uma preocupação socioambiental relacionada com aquilo que ele está adquirindo como alimento. Para você ter uma ideia, a feira de Nuremberg, a Biofac, que tem todo ano, ela é feita na cidade de Nuremberg, na Alemanha. É uma feira com 11 pavilhões, cada pavilhão do tamanho do nosso Albano Franco, entendeu? Toda ela é de produto orgânico. E é uma feira estritamente comercial, você não tem um público, vamos dizer, turista que passa pela feira para ir ver alguma coisa. Então as pessoas vão lá mostrar os seus produtos e fechar negócio. Quer dizer, então são contatos diretos para a venda realmente de produto orgânico. E nesse mundo todo aí, como é que surgiu essa questão da carne brasileira nesse contexto? Olha, a carne brasileira tem uma possibilidade muito grande de aumentar, de expandir a sua exportação nesse nicho de mercado que é o orgânico. E eu acho que o nosso bioma pantanal tem um papel a desempenhar nisso, entendeu? Enquanto produtor de produtos sustentáveis, e aí não é só a carne. Mas eu acho que a gente tem que levantar um ponto de importância. A Europa hoje, e aí eu vou incluir a Inglaterra também, passa por um momento muito difícil com essa crise mundial. Então o protecionismo com relação a produtos estrangeiros está muito evidente no mercado europeu hoje. Então não é de estranhar você chegar na porta de um supermercado e achar uma frase dizendo que eles só vendem produtos do próprio país, entendeu? Que eles só estão vendendo carne oriunda da Inglaterra num supermercado inglês, entendeu? O protecionismo declarado. Declarado, entendeu? E isso com relação a serviços também. Então é claro que essa situação não vai se perpetuar. Apesar dessa situação de protecionismo, o mercado europeu está aberto para a gente. A única coisa que precisa ser regulamentada é um termo de ajuste para que a gente possa se adequar à rastreabilidade que está aí imposta. E esse termo de ajuste tem que vir do Ministério da Agricultura. Quer dizer, nós tivemos o Estado, um problema de aftosa no passado, que nos impediu de exportar para a Europa. Em função desse período, nós precisamos de um termo de ajuste para zerar esse período, para que as pessoas se adequem e comecem a exportar. Nós tivemos 37 contatos feitos, efetivos, dentro da feira de Nuremberg. Dentre eles, eu posso dizer, Osmar, que nós temos cinco contatos direto para vender carne para o mercado comum europeu. Se nós tivéssemos a situação resolvida da rastreabilidade hoje, a gente já estaria em trâmites finais para iniciar a exportação. Nós vamos começar a exportar. Nós já exportamos para o Oriente Médio, para alguns países do Oriente Médio, principalmente cortes de dianteiro. E qual é o volume que vocês estão abatendo mensalmente? Olha, na verdade, nós somos duas associações. A ABPO hoje abate 350, 500 animais por mês, dependendo do fluxo de mercado. Nós abatemos em função da demanda. O diferencial entre o produto orgânico carne, na Europa e no Reino Unido, chega a ser de 100%. O que não acontece aqui internamente. É até uma luta nossa de que o diferencial entre o orgânico e o convencional para o mercado interno seja cada vez menor. A redistribuição aqui no mercado interno, principalmente em Mato Grosso, já existe alguns supermercados já conveniados com vocês que já estão distribuindo a carne. Sim, nós temos esse acordo comercial com o Friboi. Então é através dele que a gente faz o abate e o processamento de carne. Agora, nós fizemos um novo arranjo comercial lá dentro e a associação, dentro da associação, nós vamos criar, vai sair um braço comercial, provavelmente uma limitada, que vai ficar responsável pela distribuição dessa carne no food service. Então o Friboi já tem um acordo comercial com grandes varejistas. Nós estivemos aqui com o pessoal do Ministério da Agricultura e ele falou da criação do selo nacional de produto orgânico, um selo único, que estava para ser lançado, que vai ser lançado, não vai ter um período de adaptação. A carne lá do pessoal do Pantanal, da sua associação, já existe um selo que possa identificar a carne orgânica, que é reconhecido pelo Ministério ou não? Bom, o selo... O selo comercial por enquanto? O selo do Ministério está saindo. Na verdade, antes dessa regulamentação, e aliás, é muito bom que venha, porque vai tirar do mercado uma opção de produtos que se auto-intitula orgânico, mas que não tem a auditoria de uma empresa independente que audita os processos internos dele e aí, portanto, ele tem direito ao selo. É bom que a gente tenha muito claro que essa crise não é marolinha, ela veio para ficar por um bom tempo e a Europa vai se fechar como já está se fechando. Então, vai precisar de um trabalho muito de união da produção, indústria, comércio e, principalmente, uma ajuda grande do poder público no sentido de viabilizar, novamente, nossas exportações agrícolas e pecuárias. É nas horas ruins que nós mostramos que nós somos competentes suficientes para ganhar mercado. Se eles vão se fechar, nós vamos ser inteligentes o suficiente... Para achar uma brecha. Para achar uma brecha e botar o nosso produto, porque o nosso produto, Osmar, é bom. E vale a pena um comentário aqui. Todas as vezes que o sujeito sentava na minha mesa em Nuremberg, ele perguntava para mim, mas o seu produto é da Amazônia? Legal. O seu produto está abaixo do paralelo X? Quer dizer, então, eu tenho a impressão nítida que nós precisamos vender o bioma Pantanal como produtor de produtos e serviços sustentáveis. E não como nada intocável. Exatamente. Nós temos lá dentro do Pantanal, vivo, o exemplo de produção sustentável. Então, nós precisamos usar isso comercialmente para alavancar essas atividades que existem hoje lá no Pantanal. Ok, muito obrigado pelas suas informações aqui no Record Rural e bom dia. Eu que agradeço.